Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre um tema bastante interessante, que é sobre o que leva um funcionário ou vários funcionários a ficarem desmotivados em uma empresa. Um dos pontos que eu quero frisar aqui é que esses conceitos são baseados em experiências próprias, isso é muito importante. Agora vamos ao tema, hoje é muito difícil você estar em uma empresa onde os direitos são iguais, onde ocorra diversidade, lealdade com os funcionários, independente do cargo que é exercido entre vários setores. Por exemplo, se todos os funcionários devem bater os pontos, por que o gestor imediato não bate o ponto? Por que? Então isso é um ponto que eu acho que deve ser melhor trabalhado em uma empresa, independente da sua cultura organizacional. Eu acho que se o empregador quer que um funcionário chegue no horário certo de contrato, no horário que foi estabelecido junto ao contrato com o colaborador, ele também tem que dar exemplo. Se ele quer que o colaborador use o uniforme da empresa, ele também deve usar o uniforme, até porque ele vai estar motivando a sua equipe. Então é um empregador que não se atenta a esses detalhes e isso faz com que a empresa tenha um olhar negativo pelos seus colaboradores. Então isso, baseado em experiências próprias, eu já pude estar em organizações que pecavam nesses pontos. Então eu acho assim, eu acho que se eu quero impor algo, eu tenho que dar exemplo sobre algo que eu quero impor. Então essa é uma informação que eu quero estar deixando. E eu acho que independente disso, você funcionário, você tem que ter o equilíbrio emocionalmente para poder trabalhar nessa empresa e dar exemplo. Por mais que esse empregador, ele não tenha essa visão que você tenha, que a partir desse vídeo que você está tendo essa ideia, esse raciocínio, se você já tem, só agrega. Um grande abraço.